Para o Sakamoto, obrigada, Sakamoto, aqui conosco. Aliás, Sakamoto, só pegando, você que trouxe também na sua coluna essa história das pessoas que apertaram o 13. Foram 48 mil pessoas que apertaram o 13 no último domingo e 19 mil pessoas que apertaram o 22, o número do Bolsonaro e do Lula. Curioso isso, né? E até o Tales fez a pergunta, né? Eu não aguentava mais ouvir no rádio a musiquinha dos 50. E eles tentaram falar bastante disso na propaganda de rádio e TV. É preciso mais? Como é que você analisa esse voto errado do paulistano? Antes, mas era para fazer um reconhecimento público, Fabiola. É o seguinte, os dados que saíram hoje de manhã, que acabou repercutindo, foram os dados dos colegas do Globo. A gente estava fazendo desde ontem, a gente já tinha conseguido baixar os metadatos, estava fazendo o trabalho dos dados, já estava saindo, né? O deles saiu antes no jornalismo tendência. O nome chama Furo, eles acabaram furando a gente, então parabéns para eles. Mas a gente também tem os dados estratificados, né? Eu estava... E tem um ponto interessante com relação a esses dados, né? Os estratificados. Primeiro que é o seguinte, eu até estava conversando com algumas pessoas, porque o pessoal falou, ah, mas tem um monte de outros votos também, de outras legendas, né? O próprio PL, né? O próprio PL, ele aparece também entre os votos, né? Entre o pessoal que também depositou voto e foi anulado, né? Só que é o seguinte, esses números aí tem que levar em consideração uma coisa, até procurar os dados do PL. O PL teve quase 19 mil votos. Só que o PL estava apoiando formalmente o Ricardo Nunes, se esses votos tivessem ido por Ricardo não teria tido diferença, mas o Bolsonaro, que também é PL, estava com o pé em cara canoa. A questão é a seguinte, isso é interessante. Uma parte do eleitorado, é claro que o PT é o partido de preferência de boa parte da população que tem preferência por um partido. Na maior parte da população não prefere nenhum partido. Só que a quantidade de votos do PT, no PT, né? Como prefeito, 13, foi muito maior do que os dos demais partidos. E mesmo que isso tenha sido uma inércia da votação para vereador, não bateria. O PT elegeu oito vereadores e o PL elegeu sete. Não foi uma coisa tão díspare. Essa diferença de votação foi porque uma parte considerava das pessoas e acreditava que o candidato do Lula também tinha o mesmo número do Lula. Esse é o ponto. O bolo bateu 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Só que, na verdade, o que se discute, estava conversando com o pessoal de marketing político, talvez era Lula é 50, que era o que tinha que ser discutido. Só que aí você teria um problema, inclusive, na vereança do PT em São Paulo, que o pessoal queria que o Lula fosse 13. Agora, no segundo turno, o pessoal do bolo, já eu conversei com eles agora de manhã, o pessoal da comunicação da campanha, né? Que reconheceu a confusão, disse que era uma coisa que estava nos radares do primeiro turno, que reforçou isso na última semana, que meteu a camisa com o número 50 no Lula, no ato da Paulista. Eles falaram que não foi à toa, não foi aleatório, né? E que isso aqui vai ser prioridade no segundo turno. Mas existe um recall grande do PT em São Paulo, em que a população fala, vota o PT pra prefeito. E desde 1985, desde a redemocratização, o PT teve candidato em todas as eleições. Então por que não seria agora diferente? Mas agora foi, né? Então o que acontece é que, sim, eles vão ter um trabalho muito grande pra poder colocar isso e entender, convencer a população paulistana que inercialmente vota no PT, porque se reconhece com o PT e que está nas franjas da periferia, inclusive, e aí você vai pegar, a gente estava analisando, estratificando zonas, colégios, sessões, você tem áreas da Zona Leste, você tem no fundão da Zona Sul, em que isso aparece. Aparece uma quantidade significativa de votos no candidato do... de votos nulos como 13. Isso vai ter que ser um trabalho. Mas isso esbarra nisso, né? Ou seja, historicamente o candidato do Lula é 13, agora você tem que reinformar pras pessoas que a 50 vai um caminhão de esforço. Muito bom. Essa história foi muito interessante, né? Como cada um votou 13. E teve até gente aqui que mandou assim, e 45? Alguém apertou 45? Porque os números tradicionais são esses, né? 13, 22, 45. E 45 teve na UNA, que foi o da Atena. 112 mil pessoas apertaram o 45. 112 mil 344 pessoas apertaram o 45, que foi o da Atena. Então, esse daí ficou valendo o voto, mas é... não foi pra lugar nenhum. Ó, Léo, obrigada pra você. Um beijo. Obrigada ao Leonardo Sakamoto. Hoje, normalmente, ele está à tarde, não de manhã, mas veio pela... A gente gosta de constar bastidores, né? É o bastidor do jornalismo, do All News. Aqui, quem está com a gente, está sabendo o que está acontecendo por trás. Sakamoto trouxe a entrevista, então está conosco na entrevista. Muito obrigada, Sakamoto, pela produção também. Obrigado, Fabíola, Josias, Thales. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau, gente. Um abraço. É isso. Bom, vamos lá. O Thales ficou curioso com essa história de quem apertou o 13, quem apertou o 22, né? O Thales. E isso faz parte, está na memória do eleitor e até eles olhando a região onde isso aconteceu com mais frequência, que foi justamente na periferia que eles escolheram mais o 13. E mesmo nesses lugares onde o 13 foi apertado e foi voto anulado, o Boulos acabou ganhando nessas regiões. Mas mesmo assim, acabou prejudicando. O Boulos estaria na frente numericamente e com o número de votos se tivessem apertado o 50 e não o 13. Verdade. Você falou bem que eles falaram bastante disso na campanha, tentaram minimizar esse problema, mas o fato é que... Também o Sakamoto explicou muito bem, mas o fato é que esse tipo de questão precisa ter um trabalho muito bem feito, até direcionado, às vezes. Mas um trabalho muito bem feito e muito maior do que foi feito no primeiro turno. Por quê? Porque foram votos decisivos. Decisivos. 50 mil pessoas garantiriam a vitória do Boulos em primeiro lugar. A passagem do Boulos em primeiro lugar e não atrás do Nunes. houve também, parece que, 19 mil votos que iriam para o Nunes e não foram por causa do Bolsonaro. Pode ser. Quer dizer, a diferença aí seria 31 mil votos. Já era o suficiente para colocar o Boulos em primeiro lugar. Agora, então, que vai ser, na minha opinião, o segundo turno apertado com uma disputa pesada, inclusive com a participação dos padrinhos mais fortes do Lula, do Bolsonaro, etc. Então, é preciso que trabalhe muito esses números. Você vai botar o Lula lá, vai chamar o Lula, o Lula vai aparecer mais e junto com o Lula vem o número 13. Aí você tem que dizer, olha, é o Lula, mas o número não é o 13. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mais uma vez, a gente cai nas lições de Pablo Marçal, né? Ninguém aguenta mais esse número 28, porque tudo é 28. Aí ele marca o negócio, começa 8 e 28, é toda hora 28, tem que falar 10 mil vezes no debate, volta 28. É impressionante a técnica, porque a técnica de repetição, né? Silvio Santos usava muito essas coisas. É a técnica da repetição, da comunicação, para colar no ouvido das pessoas. E é isso. O 50 não é um número que as pessoas estão acostumadas quando veem a cara do Lula e da Marta, né? Porque não só do Lula, mas a Marta. A Marta que foi 13 aqui, né? E aí todo mundo vai, a Marta, vou votar na Marta, e aí votou 13 e não 50. Foi erro de campanha aí, ô Josias, na sua análise? Ah, tinha que ter martelado mais, né, Fabíola? Você veja aqui, um detalhe, antes de entrar nessa discussão sobre o número, o Datafolha, o último Datafolha que foi divulgado, ele dava o boulos ligeiramente à frente do Ricardo Nunes. E se fossem computados corretamente os votos, ele teria chegado à frente do Ricardo Nunes, com uma pequeníssima margem, como aliás informava o Datafolha. Veja como um erro do eleitor na urna, uma decisão tomada na última hora, todas essas coisas podem mudar dentro da margem de erro ali, no limite que é aceitável, a projeção de uma pesquisa, né? Me ocorreu mencionar isso para que as pessoas entendam como é feita a pesquisa, né? Agora, nesse caso específico, a confusão que ocorre em todas as eleições em relação ao número do candidato, no caso do Boulos, era muito previsível que isso ocorresse, né? Porque é a primeira vez na história que o PT deixou de lançar um candidato na cidade de São Paulo. Então, na cabeça de uma boa parte dos eleitores, o PSOL do Guilherme Boulos é uma outra sigla para PT, é tudo muito confuso, né? E para complicar, houve, e não foi num único debate, ele mencionou isso em alguns debates, o Pablo Marçal deliberadamente confundiu o eleitor, disse, ele pedia, olha, mesmo que você queira digitar o 13, quando você estiver louco para digitar o 13 ali, põe o 28 primeiro, e aí você vai ver o rosto lá, você pensa melhor, e ele martelou como se o número do Guilherme Boulos fosse o 13, e todo mundo tem mais ou menos a memória de que 13 está associado com o Lula, com o PT. Então, por conta disso, da confusão natural que sempre ocorre, e desta armadilha que foi montada pelo Pablo Marçal ao longo do primeiro turno, com todo o esforço que o Guilherme Boulos e o seu comitê realizaram para divulgar, para difundir o seu número, esse esforço, fica claro, deveria ter sido muito maior. Imagine, Fabiola, imagine se, por uma pequena diferença de votos, o Guilherme Boulos estivesse fora do segundo turno. Imagine como estaria agora se penitenciando o PSOL, a assessoria toda, o comitê, por não ter martelado o número ainda mais do que fez. Imagine só se o Boulos tivesse ficado fora do segundo turno com quase 50 mil votos, 48 mil votos dados na urna por engano no número 13. Seria uma tragédia, né? É, foi o dobro da diferença entre eles, né? Eles tiveram 25 mil votos de diferença, foi o dobro da diferença entre eles. Ia ser, iam estar no desespero, ia estar todo mundo chorando, ia estar todo mundo chorando. Aliás, rapidamente... Então é bom caprichar, é bom caprichar no segundo turno agora. Vamos...